Música Meta é parar de andar de busão e comprar um porte A casa lotada, pra nós não é sorte Elas tão em cima né, baby aponta o norte Porque elas só querem cifrão, então dou um corte E não tocar na minha gata, deixa ela quieta comigo Você é frustrado, tipo de cara que ela nunca dá ouvido Nós dois é o casal mais ganha, você não chega aos meus pés Jogando em sita no topo do mundo, voando a sete mil pés E o respeito deles a sete palmos, sigo sempre muito calmo Pode fazer doze graus que minha mina me dá calor Rap é pedra no seu calo, acordo cedo pra trompar muito Antes de todos como fosse um galo, bebendo dreia no gargalo Dominamos contas na Suíça, não adianta vir de embalo Ver casinho rockstar é, anote tudo que eu falo E comprar um porte, a casa lotada, pra nós não é sorte Elas tão em cima né, baby aponta o norte Porque elas só querem cifrão, então dou um corte Eu disse que uma hora eu ia chegar Agora as mina que sequer não conseguem parar de escutar Eles acham que são quem? Dudu Rio, quer colar também Quer ter views, mas não são ninguém I say fuck, paco só de cem A mais de cem Cês são chatos, nós que manda bem Em São Paulo ou Paris também Para de vegetar e age em prol disso O que cê leva um ano pra gravar, mano eu fiz de improviso Eles não gostam de trap, mas eu não tô nem aí pra isso Pega a chave e vai dar um rolé pra onde nós quiser Porque o merda é parar de andar de pulsão e comprar um porte A casa lotada, pra nós não é sorte Elas tão em cima né, baby aponta o norte Porque elas só querem cifrão, então dou um corte Ya, ya, ya Tchau